...para o físico daquela Copa. Mas... Enfim... É... É o... É o... E assim, e ao longo do tempo, essa marca de super-herói, ela foi assim, aos 29, ele tava super inteiro. Sim. Depois ele vai jogar no Cosmos e dá bicicleta, né? E dá as arrancadas que ele dava. Aí tem o jogo lá do... 50 anos. E você fala assim, pô, tá, tem 50 anos. Mas você percebia a movimentação, né? O passeio... Resultado de muito trabalho. Quer dizer, talento e trabalho. Claro, claro, claro. Talento e trabalho é uma soma que não falha no resultado. É, é. É, lógico. É... Muita gente que trabalha e tem talento, às vezes, não tem a oportunidade, né? E acaba... É... Faz menos do que poderia, alcança menos do que poderia. Porque, assim, tem isso mesmo, né? Aí você vê a quantidade, porque todos nós, né? Nem sempre a vida é justa. Não, todos procuravam sempre um novo Pelé. É. E quantos tiveram talento e não conseguiram... Conseguiram, perfeito. Em função dessa pressão tão grande do que era ser considerado o novo Pelé. Tem razão. Quem é mais novo não tem ideia de quantas vezes ouviu-se é o novo Pelé. Não, e assim, aqui no Brasil e fora do Brasil. Fora do Brasil. É o novo Pelé. É o novo Pelé. É o novo Pelé. É o novo Pelé. No Brasil, houve um período, e o Júnior vai lembrar disso muito bem, que a seleção brasileira, de vez em quando, treinava na Gávea. Ela se reunia e treinava na Gávea. No início dos anos, pós-Copa do Mundo, o Guarani formou um grande time e tinha um atacante chamado Washington. Sim, era o novo Pelé. E apareceu, inclusive, eu me lembro, garoto indo ver treino. É, mas aí acho que vai muito também do nosso trabalho, assim, né? De ficar garimpando... E impondo aquela pressão, né? É, porque se garimpa onde talvez tenha uma pedra bem preciosa, mas você vai querer que aquilo lá valha... Não é assim. E começa a fazer uma especulação e alguns conseguem encarar, alguns conseguem aguentar. Outros, né? O Messi aguentou o novo Maradona. É. Outros sucumbem. Outros aguentam. Olha que companhia, né? Que companhia que tem o caminhão. A primeira vez que eu vejo, eu não tinha visto ainda, o caixão do Pelé, a bandeira do Brasil, a bandeira do Santos, e aquela que pedia autógrafo para Pelé. Quem Pelé seria, se não fosse gente? A bola. Olha aí. É. E essa bola é a bola, tem o design da bola da Copa de 70. É isso. Copa de 70, a bola era assim. As crônicas feitas... E essa parece ser uma bola histórica, porque é uma bola já gastinha, né? Sou eu. Bola que foi jogada já, né? Bola que foi jogada. As crônicas escritas por Nelson Rodrigues e Armando Nogueira sobre o Pelé, elas merecem todas releituras infinitas. É. E ali está o... uma fachada assim mais detalhada do memorial, né? No momento da chegada do corpo de Pelé. São duas horas e um minuto. Estamos chegando a duas horas e um minuto da tarde desta terça-feira, dia 3 de janeiro de 2022. Olha a emoção, Duz. Dia 29 de novembro, fomos informados de mais uma internação do Pelé. Foi um mês de perguntas, respostas, tentativas, até que, na tarde do dia 29 de dezembro, o Pelé morreu. A família manteve o corpo de Pelé no Hospital Albert Einstein até ontem de manhã, segunda-feira, dia 2. O corpo de Pelé foi levado durante a madrugada para a Vila Belmiro e, pontualmente, às 10 horas da manhã do dia 2, foi aberto ao público o velório do rei do futebol. Se fechou hoje 10 horas, 10 e 15, mais ou menos, aí o caixão foi fechado e acompanhamos mais 10 e 22, 10, 11, 12, 13, 14, 4 horas, quase. Quase 4 horas. Praticamente, estamos a 20 minutos de completar. 3 horas e 40 minutos de um cortejo pela cidade de Santos. Agora, como manda o protocolo, a bandeira do Brasil está sendo dobrada, sabe que tem jeito certo de dobrar a bandeira, né? Vai dobrando, assim, em triângulos. Bandeira do Brasil tão bem representado, não há dúvida que o nosso país, que fica distante do mundo, do velho mundo, que fica distante até do novo mundo do norte, dos Estados Unidos, que não teve, não conseguiu ainda encontrar a sua posição definitiva na economia, mas que tem a sua relevância, que é estar entre as oito maiores economias do mundo e que tem personagens, né? Que tem Machado de Assis, que tem Clarice Lispector, Graciliano Ramos, Tom Jobim, Vinícius de Moraes, Heitor Villalobos, João Gilberto, Roberto Carlos, Caetano Veloso, Milton Nascimento, Gilberto Gil, Chico Buarque, e é ruim falar porque escapa sempre. Não vai esquecer ninguém, não. Tem Dorival Caíme, não, vai esquecer, tem Dorival Caíme, tem Jorge Amado, tem políticos, economistas, artistas, atores, brilhantes atores. E aqueles anos 50? Fernanda Montenegro, no Brasil tem Fernanda Montenegro, Lima Duarte, Lima Duarte. E aqueles anos 50? Tony Ramos. No esporte você teve Ademar, Ferreira da Silva, Marinho, Esther Boeira, então... Então assim, é um país que, como diria Pedro, Pedro Vaz de Caminha, em se plantando, tudo dá. Nós temos aqui plantar uma divisão maior das nossas riquezas, uma igualdade maior na nossa sociedade, tudo isso. e esse foi um cara que representou um pouco da caminhada de um brasileiro que... Ninguém deu tanta visibilidade ao Brasil no mundo como o Pelé. E um brasileiro que poderia ter sido só mais um brasileiro. Um brasileiro que nasce no interior do estado de Minas Gerais, um brasileiro que, para segurar uma onda... Descendente de escravos. Descendente de escravos, tem uma história que o Paulo falou, ele está meio em dúvida, que o Arantes vem porque os antepassados do Pelé trabalharam para os antepassados do Guilherme Arantes, do cantor. Esse é o tendente... O Miranda, né? O Miranda que chorou naquela hora. Ele também chorou. Mas, enfim, o Pelé veio para Bauru, foi em Graxate, vendeu amendoim, começou a jogar bola, foi descoberto por Valdemar de Brito, chegou a Santos, foi recebido calorosamente por um time que já era bom e ficou maravilhoso.